Olá, eu sou o professor Luciano Bersot e certamente já nos conhecemos por causa das lives realizadas no ano de 2020. Eu tenho uma mensagem importante para passar. Aqui no LACOMA, trabalhamos com projetos de pesquisa com ênfase na detecção e epidemiologia de patógenos de importância em alimentos. Os projetos de pesquisa são realizados por meio do Programa de Pós-Graduação em Ciência Animal, tanto no mestrado quanto no doutorado, aqui na UFPR. E o PPGCA está com inscrições abertas para selecionar oito doutorandos, sendo que estou disponibilizando duas destas vagas aqui para o LACOMA, com a possibilidade inclusive de bolsa. Por conta do calendário apertado, as inscrições serão realizadas entre os dias 3 e 7 de março e a prova já será no dia 10. Mas tudo será feito de forma remota, o que facilita bastante e ainda ajuda a prevenção neste momento difícil de pandemia de coronavírus. Se você tem interesse em concorrer a uma destas vagas, dê uma olhada aqui na descrição do vídeo que todos os detalhes estarão disponíveis para sua consulta. Mas, se ainda permanecer alguma dúvida, mande um e-mail para mim. Muito obrigado, um abraço!